E aí, tudo bem? Luísa Lobo aqui para bater um papo sobre vibrato, que é um recurso bastante utilizado em muitos estilos. Mas o que é vibrato? Vibrato é uma oscilação na frequência da nota e ele não chega a ir para outro semitom. É uma pequena oscilação da frequência que dá uma percepção de que teve uma perturbação no som. Basicamente isso aqui. Dá para ouvir, né? Sem vibrato ficaria com o vibrato. Dá para perceber? E tem uma coisa importante a respeito de vibrato. Algumas pessoas querem aprender vibrato, mas é legal você ver se esse recurso se aplica no seu estilo. Por que é importante? Porque o vibrato tem essas características de, às vezes, ele ter essa variação na frequência um pouco maior ou um pouco menor e a velocidade dele, dele ser, às vezes, um pouco mais rápido ou um pouco mais lento. E cada estilo traz essas características mais peculiares do vibrato. Para quem tem muita dificuldade de fazer vibrato, eu sempre recomendo começar por exercícios que sejam mais leves, buscando trazer essa sensação de oscilação na voz. Então, é quase como se a gente quisesse um descontrole. E como eu falei, algumas pessoas vão ter mais facilidade, outras pessoas vão ter mais dificuldade. Isso tem tanto a ver com questões técnicas quanto a ver com questões musicais do quanto a pessoa ouviu o repertório que tem vibrato. A gente vai trabalhar com notas isoladas, então eu vou tocar as notas e você vai tentar fazer o exercício. Então, a gente vai fazer o seguinte, para as mulheres aqui, para os homens aqui, tá bom? Então, a gente vai fazer como se a gente tivesse, sabe assim, tipo, aqueles carros velhos, assim, que estão pegando no tranco ou aquela moto barulhenta no trânsito? A gente vai fazer isso aqui, a gente vai fazer... É essa movimentação mesmo, como se fosse pegando no tranco. Parece que tudo vai se mexendo assim, sabe? Então, mulheres aqui... Homens aqui... Vê se você conseguiu fazer. Se ficou muito difícil, se para as mulheres pode ter ficado meio agudo, eu vou fazer outra nota aqui para as mulheres, tá? A gente pode começar aqui também... E se foi muito difícil de fazer naquela nota e já de achar essa oscilação, a gente vai fazer isso aqui, ó... Beleza? E os homens, aqui ó... A ideia não é um vibrato ainda, a ideia é conseguir trazer essa oscilação para a voz. Música 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 Música